Deusimar diz assim, ó, eu sou do Porto Franco, Maranhão, e eu perdi a minha mamãe. Está com um mês e vinte dias. Queria saber se ela está em um bom lugar. Como é que é o nome dele? Deusimar. Deusimar, com esse nome você não deveria ter dúvida. Foi o que me falaram, né? Você tem Deus no coração. Ninguém, ninguém que desencarna, deixa de ser assistido. A espiritualidade assiste. Os familiares que já nos antecederam para essa nova vida, vem receber e com certeza sua mãezinha estará sendo recebida por um irmão, por um tio. Fique tranquilo. Serena teu coração, tá bom? Fique tranquilo que todos, todos serão recebidos e bem recebidos. A espiritualidade, em momento nenhum, desampara. Deusimar. Não se esqueça disso. Você mora próximo do mar, no Maranhão, e tem Deus no coração. Se tem Deus no coração, confia. Acredite. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar podcast espírita.